Não é a porta que desfavou, quando a promessa começou Que o perdedor do goitê, que o que é meu primeiro é morrer Nada vai nos preparar, somos a banda da popular E como sempre vou estar, a pancora vou apoiar Que o perdedor do peito é meu, que o perdedor do peito é meu Tchau, tchau.